2016 foi o ano do agravamento maior da crise que já havia se iniciado há 3, 4 anos atrás do governo Dilma, PT, Lula. E 2016 foi o auge da crise, recessão, depressão econômica, desemprego, perda da renda das famílias, desestímulo, desesperança. Milhões de brasileiros que acreditaram há 3 anos atrás que teríamos um país melhor para os trabalhadores, para os pobres, para a classe média, viram seus sonhos naufragarem fruto do quê? Da incompetência, principalmente. Da irresponsabilidade fiscal do governo federal que acabou provocando a maior recessão econômica da história do Brasil. Ao lado da recessão, se fosse só ela para combater, mas temos também a perda de credibilidade pela corrupção. É incompetência e corrupção a pior conjugação que existe no mundo, para qualquer país do mundo. E o Brasil passou por isso. Eliminamos a Dilma e o PT do governo, mas não bastou. Não tem como continuar com o Brasil que veio até agora. É preciso reestruturar. É preciso fazer uma reengenharia, uma reforma profunda do Estado brasileiro, da União, Estados, Municípios, do gasto público, contenção do desperdício, combate sistemático à corrupção e ao desperdício e à corrupção. E, em paralelo, fazer a reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma tributária, reforma política. E temos que olhar para 2017 e o que vamos fazer. Se não fizer as reformas, não terá sobrevida o Brasil. 2017 vai ser também ano de recessão.